Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Eu vou quer àsibus! Eu vou quer! Eu vou quer! Eu vou quer! Eu vou criar! Eu vou criar! Eu vou criar! Eu vou criar! Eu vou quer! 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 Ele não consegue. 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 E! Pra nem dizer isso na міtiga deles. Muito certo! Ele não consegue. Ele não consegue. ф e e e e e e e e E buquê! E buquê! E ela aí, que é tu? E buquê, mamãe! E buquê! Ei, 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 ei! E ele é! E ele é! E ele é! E buquê, e buquê! Azul! A porquê? Porquê, a porquê? E buquê, E buquê! E buquê! Didi! Quantitit? E buquê, e buquê E buquê, e buquê Adu 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 Adu